Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane e eu sou a Líria. Esse é o albergue no teatro. Eu tenho que falar. Prefiro não. O nome da peça, Lídia, por favor, tem que falar o nome da peça. Prefiro não. Então, gente. Então, gente, o nome da peça é Berto B. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e dá o like, que é muito importante pra gente. Essa peça é interpretada por Cassi Goulart e Vanderlei Bernardino. E a direção é do Joaquim Goulart e a assistente de direção, Daniela Carmona. A peça é inspirada no conto de Hermann Melville, Bertolt ou Escrivão. E ela foi escrita no século XIX. A peça... Olha ali, que susto! Ai, meu Deus! Que coisa magnífica! Ai, meu Deus! Desculpa, o bichinho tá aqui, tá me cheio da teatro! A peça fala sobre um advogado renomado na região ali do Wall Street, que já estava começando a ter o nome que tem hoje. Esse advogado contrata dois escrivãos, percebendo que não era o suficiente, finalmente ele contrata o Bertolt, que é um escrivão exemplar. Faz peças muito mais rápidas, escreve muito mais rápido, se confere muito mais rápido, ele é incrível. Só que ele tem um probleminha, ele é muito metódico e muito na dele. E aí esse problema evolui. Ele não faz nada além da função dele. Até aí o chefe, o advogado, aceita, já que ele é uma pessoa exemplar. E depois ele acaba declinando a fazer qualquer coisa que seja da função dele também. Então começa com o advogado pedindo, Bertolt, venha aqui fazer uma conferência. E ele simplesmente fala, prefiro não. Bertolt, você pode ir no correio? Prefiro não. Então qualquer coisa que ele peça, além do escrever, ele já começa a preferir não. O advogado fica bem abismado, só que como ele ainda permanece sendo um excelente funcionário, fazendo a função básica dele, ele fala, isso aí vai passar, uma hora ele vai preferir sim. Então deixa ele continuar nesse prefiro não por enquanto. Só que não acontece. O que acontece é que ele acaba não querendo fazer nada. Preferindo fazer coisa nenhuma. E mesmo assim, o advogado permanece com ele. E a gente fica pensando, por que cargas d'água você está escolhendo ficar com esse ser? Ele já não está sendo mais útil. E ele fica lá, continua com o cara e é muito divertido essa forma como ele fala. Aliás, é até um destaque para o Vanderlei Bernardino que ele carrega toda essa carga de comédia com ele. Porque como o Bertolt sempre prefere não, e ele tem uma figura apática, sem movimentação e sem nenhuma expressão facial, aí sempre fica ligado no que vai acontecer através do advogado. Então ele se encolheriza, ele fica com raiva, ele se compadece, e tudo fica nele a parte da comédia em si. É uma comédia rica, não é uma comédia gratuita. É o jeito dele, é que você se coloca no lugar do personagem. Então você fica imaginando, meu Deus, como eu reagiria dessa forma? Não, mas por que ele está reagindo? Aí dá aquela nervoso, você acaba rindo da situação por nervoso também. Inclusive a Cássia Goulart, que é uma excelente atriz, inclusive indicada para dois prêmios por essa peça, ela interpreta muito bem um homem, tanto que no final da peça a minha mãe e o nosso amigo perguntou, mas gente, eu fiquei o tempo inteiro na dúvida se era mulher ou se era homem, porque tinha barba, então ponto também para caracterização, mas a Cássia ela leva muito bem sendo homem, ela não ficou caricata em nenhum momento, inclusive a gente pensa, ah, é uma mulher. porque ela fica de um jeito tão real, tão realístico como o homem, que a gente deixa levar, a gente em nenhum momento pensa, ah, talvez seja, tal, tal, a gente sabia porque a gente tinha lido antes. Mas ela é incrível, e a expressão dela, ou a falta de expressão, nos causa bastante estranheza, porque ela fica o tempo todo, ou olhando para frente, para o nada, ou com uma expressão vazia, e aquela expressão vazia nos diz muito. E em dado momento eu até fiquei pensando, gente, deve ser autista, porque ele é muito metódico, ele fica só fazendo o que ele quer, e ele é muito bom naquilo, e aí no final das contas a gente acaba sem saber o que que era, porque ele acaba preferindo não fazer nada. E eu já estava pensando outra coisa, eu já estava pensando que ele ia armar alguma coisa, que ele ia matar o advogado, que ele estava tramando, sei lá, alguma coisa muito ruim, assim, porque o jeito dele é muito, sabe? A gente não consegue ler exatamente o que ele quer passar, então você fica interpretando um monte de outras coisas. E esse modo como ele fala de prefiro não, é um prefiro não muito neutro. Não prefiro não com deboche, ou com ironia, não, é só realmente, prefiro não. Sabe, assim, seco. Aí é muito interessante isso, que você que interpreta, se você está achando negativo, se você está achando deboche, essas interpretações do porquê é totalmente nossa. A Lidia falou, né, da Cassia, que foi realmente uma interpretação impecável, e é interessante destacar o modo como ela desenhava os movimentos executados. É o modo como ela movimentava-se em cena. Todos os movimentos dela eram muito bem desenhados. E outra coisa que também vale destacar é a forma como a Cassia deu vida ao olhar do Bertolt, porque ele tinha um olhar muito profundo, e apesar de não ter expressão, a gente ficava querendo saber o porquê desse olhar. É de tristeza? É alguma coisa que ele está se lembrando do passado? É algum medo que ele tem? O que está acontecendo ali? E fica todo esse questionamento durante a peça. E é legal perceber a evolução dos dois personagens, né? Que no começo, eles são bem distantes um do outro, e daqui a pouco, sabe lá, Deus, porquê? O advogado criou uma afinidade. Pelo... Eu acho que é uma síndrome de estampou, né? O homem estava lá, completamente sequestrado, e aí criou um afetinho pelo sequestrador. E ele fica lá sem querer fazer nada, e ele, tudo bem. Aí pensa, ah, deve ser só um momento, vai passar. E não passa. Aí tem determinado período que ele fala assim, vamos na minha casa? Ah, nessa hora ele fala, não! Não! Eu falei em mais alta na peça, não, moço, o que você está fazendo? A peça, quando a gente assistiu, ela foi apresentada numa sala menor, assim, mais intimista. Então, imagina aí, eu falei, não, moço! Super desconcentrei o ator, não imagina o desconcentrei, não. Aí fica a interpretação do porquê o Bertolt faz tudo isso. A primeira instância, também, eu pensei, depois que eu parei da fadiga, ele está tramando o assassinato, eu pensei, ah, eu acho que ele está com depressão. Por isso que ele parou de querer fazer as coisas, ele não está mais motivado, então, ele está com depressão. Aí, depois eu pensei, como é que seria, se todos os funcionários deixassem de fazer as coisas? Porque a gente pensa, a força do trabalho é que move a economia. E muitas vezes a gente pensa que é o contrário, né? Que são os empresários. Mas imagina só, se todos os funcionários deixassem de trabalhar, porque realmente não prefere fazer aquilo, prefere fazer outra coisa. Imagina, o que aconteceria, né? Seria o colapso da economia. Seria ótimo. Mentira, gente, não seria não. Eu estou brincando. Nós não somos anarquistas. Mas é interessante porque você pensa que o povo é o que tem o poder, realmente. E a gente aprendeu, acostumou-se de que quem tem o poder é os ricos, quem tem o poder é o quem tem mais, né? Infelizmente. Olha, Marx ficaria muito orgulhoso da senhora. Eu achei o cenário incrível. Ele tem algumas paredes que são forradas de pranchetas. E essas pranchetas são funcionais. Ora para esconder, sendo o biombo do Bertolt, ora para colocar algumas anotações, ora para tirar alguns documentos. E além dele ser funcional, ele é muito bonito. É, ele parece que é um azulejo, assim. A construção ficou parecendo realmente uma sala, um escritório. E o cenário foi produzido pelo André Cortez. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Curta o nosso vídeo, compartilha para todo mundo e se inscreva no nosso canal. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba o Berg 72. Como a gente sempre fala por aqui, VAL TEATRO! Tchau!